Olha, os moradores falam dessas duas castanholas aqui que ficam na 25, pertinho da feira aqui da Rômulo Maiorana. As castanholas são essas duas, mas também coitadas, mano. Elas estão estranguladas, já estão arrebentando toda a calçada. E aí o pessoal ainda fura a bichinha, aí coloca aterro ao pé dela e ela está toda inclinada. Os moradores dizem que a primeira de lá já caiu há algum tempo e ficaram essas duas aqui. Mas olha a situação das árvores. Então o que eles querem é que os técnicos da Secretaria de Meio Ambiente venham até aqui para ver o que podem fazer por essas duas castanholas que estão inclinadas agora a chegar da pena. Elas dão, claro, olha, sombra, mas como ela não tem como. E eles têm medo que ela incline e acabe caindo de vez, principalmente essa. Se der para salvar, fazendo a podagem dos galhos para elas se manterem estáveis, melhor ainda. Mas o que não dá é para ficar. Aí os moradores dizem, e os comerciantes também, que é muita coragem, né, de motorista ainda estacionar o carro aqui, aproveitando a sombra delas. Conversar aqui, mano, é só fazer uma podagem aí das castanholas? Só uma podagem, só uma podagem. Porque ela está muito inclinada, né? Demais, demais. Corre risco, todas as duas. É, né? As duas logo. Isso, todas as duas. Mas já fez algum barulhão, alguma coisa, um estalo, mais ou menos? Galho, galho pequenos, assim, tem caído, né? Mas é bom prevenir, né? É, antes que ela despenque, né? De repente acontece algo pior, cair em cima de um carro, né? É, e o trânsito aqui é tremendo. Isso, eu nem estaciono o meu aí por causa disso também. É, com medo que caia, né? A gente não sabe quando, né? Com certeza. É bom evitar forte chuva, vento, né? Aí é complicado. É, com medo que caia, né?